E começou hoje em Vitória um dos maiores eventos de publicidade e propaganda do país. É o Fast Up que está acontecendo na FAESA. Essa é a primeira vez que esse evento acontece aqui no Espírito Santo. Comunicar, persuadir, estratégias técnicas e criativas que são a essência dos profissionais de comunicação. Pela primeira vez em mais de 30 anos, o Fast Up, um dos maiores eventos na área de publicidade e propaganda do país, ocorre fora do eixo de São Paulo. O evento, realizado na Faculdade FAESA, no bairro Monte Belo, em Vitória, nesta terça e quarta-feira, conta com apoio do grupo de comunicação Rede Sim. A partir dessa experiência de Vitória, a gente quer estender essa oportunidade para outros estudantes de outras capitais, como por exemplo em Brasília, Belém, lá em Florianópolis, no sul do Brasil. Então a ideia é levar essa experiência também para outros estudantes, para outros mercados, já que com o ambiente que nós estamos vivendo com a tecnologia, aproximou os profissionais da academia. E hoje nós temos profissionais atuando nas agências pelo Brasil inteiro, independente de onde elas estiverem. Entre os temas em debate, o uso da tecnologia. Há uma convergência entre a tecnologia e a comunicação. A nossa atividade tem a obrigação de tratar essas iniciativas e essas disciplinas de uma maneira que seja amigável. Nós não temos que ir contra a tecnologia, nós temos que usá-la a nosso favor. Então a tecnologia serve para provocar a nossa atividade e de alguma maneira facilitar que essa comunicação aconteça da melhor maneira possível. A coordenadora do curso de comunicação da instituição que recebe o Fast App, ressalta a importância dessa experiência de conectar os estudantes com o mercado de trabalho. O objetivo nosso é promover essa conexão do mercado com a academia. Então nós temos estudantes aqui na FAESA de várias instituições de ensino. Todos os estudantes foram convidados, as instituições foram convidadas e os profissionais de mercado também, não só da publicidade, mas de toda a comunicação. E amanhã nós temos também uma programação só pela manhã, então a gente inicia às 7 horas da manhã e termina, finaliza às 13 horas o Fest App VIX, com palestras também, tanto com profissionais do mercado capixaba, quanto profissionais do mercado nacional. E o mundo se move em meio à comunicação. Para que a publicidade, para que a propaganda aconteça, é preciso estabelecer essa conexão com outros profissionais da área da comunicação social. E hoje com desafio cada vez maior de uma tecnologia, não que nunca teve a tecnologia, ela sempre esteve presente, mas hoje de uma forma muito rápida, muito imediata. Então a gente precisa dessas conexões para se atualizar, para trocar ideias, para trocar experiências. Mas eu acho que hoje, muito mais do que a atualização, a gente busca essa troca de experiências, porque é com essa troca de experiências que a gente cresce enquanto mercado, enquanto área de atuação. Além das palestras, o Fest App também tem workshops, oficinas e rodas de conversas. Durante os dois dias de evento, mais de 20 profissionais renomados do mercado local e nacional dividem os seus conhecimentos com os estudantes. Entre as atrações mais esperadas estão as palestras dos influencers, que dominam os meios de comunicação no mundo digital. É o caso da Thalita Meneguin. Com milhões de seguidores nas redes sociais, a influencer se destaca quando o assunto é inovação na criação de conteúdo nas mídias sociais. Ela deu uma palavrinha com a nossa equipe. A gente na caminhada vai descobrindo algumas coisas, né? E a minha palestra, muito além da Publi, hoje meu carro-chefe é publicidade na internet, então eu consigo trazer uma visão de hoje, assim, sobre a publicidade para esses futuros comunicadores, né? Claro que não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula que serve para todo mundo, mas é legal ouvir, né? Se uma pessoa sair inspirada desse bate-papo, que eu nem chamo de palestra, eu estou chamando de bate-papo, eu quero trocar mesmo conhecimento e experiências com eles, porque nós todos estamos aprendendo, né? É muito novo tudo isso da internet, por mais que eu trabalhe com isso há um tempo, ainda a gente vem descobrindo muita coisa e tudo muda muito rápido. Então, assim, a gente tem que ir acompanhando e trocando mesmo conhecimento para a gente estar cada vez mais atualizado e saber fazer do nosso jeito, né? Para os estudantes, uma troca necessária. Extremamente importante, porque ainda mais crescendo, a gente tendo mais contato com o mundo exterior, né? O mercado, né? Sim, então, tipo, a gente precisa entender como está fora e tecnologia está totalmente em alta, inteligência artificial, então, assim, e ainda mais esse evento trazendo várias pessoas de fora. Hoje em dia, a gente, no marketing, a gente não vende só produtos, a gente vende pessoas, a gente vende ideias e tudo, e eu acho que vai ser muito legal, muito interessante. É importante essa conexão. Tem tanto no presencial, na aula, e a FAESA poder trazer para a gente profissionais, para a gente já ir no aprendizado. Eu que estou no quinto período, para mim, é um aprendizado muito bom. A gente já vai indo, se adaptando com o mercado, fazendo network, que é super importante com as pessoas, então, está incrível. O Fast App continua amanhã. O Fast App continua amanhã.